Vamos lá, arremesso da morte classe S1 do barranco, vambora, um, dois, três. Castrite já é... É, é, deixei ele comigo. Jogar ele lá não ri. Castrite já... Ele já mou sozinho. Castrite já meteu o louco, velho. Já vai sozinho. Ó, S1, hein, mano, e é do barranco, olha onde pula. Caramba, meu, o carro tá muito ruim, velho. Meu Deus, mano. Aqui é loucura pular, like, aqui, velho. Mano, a ruazinha, mano. Ah, esses caras não sabem brincar, não. Ó, mano, a ruazinha, velho. Não, pera aí, deixa aí, deixa aí ver, pera aí, pera aí, pera aí. Eu nem na água, eu fico. Mano, eu já falei isso algumas vezes e eu vou ter que cumprir mesmo, tá ligado? Todas as séries do game, todas, todas as séries do canal Zoy Game, todas, elas vão ter que ser de roleta, ou de concessionária, ou de garagem, todas. Porque os caras, aqui, ó, esse aqui. Ah, D-Type já. Olha o, não, mas olha o Castrite, mano. O cara tem o dom de pegar um carro, chinês, japonês, que merda que é essa, que pula longe pra caramba. Aí eu te falo, os caras não testam. Antes, no offline, tudo, duvido. Ó o Ruanzinho onde tá. O Ruanzinho tá de D-Type. É, o Ruanzinho é safado. Um, pô, Ju, Ruanzinho, vamo embora. Um, dois, três. Galera, é só sujar os caras. Pô, Cláudio, sai de sacanagem, né, Cláudio? Pelo amor de Deus. O que que ele fez? Ah! Ele tampou lá na casa do caramba. Olha o Lloyd, grita. Bom, por que que você tá com o Aero? Fiquei sem. Ai, ai. Fala, eu tô de Aero, porque o carro é meu. Eu falo que ele. Eu não vou seguir o Zan, não. Vai dar merda. Ah, eu tô testando lugares novos, mano. Não vai atrás de mim, não. Eu fui. Tá feito exótico. Exótico, esse pulo horroroso aqui onde eu pulei. Mano, não é possível que deu gastrite de novo. Não, agora não. Ah, não, não. O cara deu gastrite. Cadê o D-Type? D-Type rodou? O Ruanzinho ali. Cadê o Ruanzinho? Deu gastrite. Olha lá, olha lá, olha lá. Ei, ei, ei. Que isso, que isso, que isso, que isso? Olha a roda, rodando, 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 rodando. Eita, nossa senhora. Já tô até vendo que o Lloyd vai pegar esse trecho e botar no TikTok. Ó, vamos lá. Um pro Ruanzinho e um pro Gastrite. Um, dois, três. E a briga vai ficar entre o Gastrite. E ele é safado, ele sai na frente ainda. É lógico, ele é esse mesmo. Tá começando a chover. Tá chovendo, pô. Que que é ele do comboê aí? Pra ver se o quanto é que acontece. O Zóio? De eu, velho. Gastrite. Tô fazendo contra nenhum, cara. Vocês tão querendo me sacanear. Ele bateu nada. Ele vai bater quando ela fazia. A lábia é que o carro dele voa, velho. Eu tô indo, velho. Nossa senhora. Nossa, olha o Clack. Ó, o Clack. Cadê o Clack, deu o Clack, deu o Clack, deu o Clack, deu o Clack. Mano, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O Clack tá com o meu carro. Estério, mano. Ó, carro, carro doido esse aí, mano. Ó, um pro Wadawada. Tá disputado. Um pro Wadawada, Gastrite, um pro Ruanzinho. Um, dois, três. Galera, tá disputado, mano. Eu achei que os caras... Disputado é entre eles, né? É, é, é. Nem chega na água. Eu nem chego na água, mano. Quero ver onde eu tenho. Ih, Ana, ele já perdeu em bala. Vamos lá, a gente vai ter que empurrar, mano. Vai, tô no vago, S1000. Eu tô no vago, S1000. Eu nem chego em tu. Meu Deus, alguém veio com o maluco. Carai, tu foi muito alto. Eu fui alto, mas não adianta lá. Eu caio igual uma bosta dentro da água. Ah, mas eu fui na água, Lodge, pelo menos. Não fui, não. Ó o Gastrite, ó o Gastrite, o Gastrite. Vai dançando pirueta lá, véi. Caiu em pé ainda, mano. Que moleque. Deu ele? Deu. Deu ele. Dois fumando o Gastrite. Vambora. Quem diria, hein? Esses carrinhos japonês, chinês, hein? Um, dois, três. É isso, no lugar de sempre. Festival, pô. O festival. O principal. O principal. É aquele do barranco ali, com ele, que cai na água. É o que é de lado, pô. E corta a rodovia. Por baixo. Vai, Gush. Vou pular em outro lugar agora. As play erradas não. Nossa senhora, quase que eu pego o balão. Nossa senhora, quase que eu pego o balão. Não tem bovinhão, cara. Você bateu no balão? Volta? Eu não sei, quase que eu pego o balão. Ele é invisível, ele é invisível. O balão invisível. Ah, deu o Gastrite. De novo? Caiu com a ponta de teletransportou. Não, deu o Goshi. Deu o Goshi, mano. Aí deu o Will? Deu o Goshi, deu o Goshi. Um ponto pro Goshi. É, tá disputado, velho. Vambora, hein? Um, eita. Um, dois, três. Mano, o Gastrite, ele não pode sair. Sujei ele lá. Vou tentar. Não consegue. Aí. Safado. Só que eu tô na frente. O carro dele anda muito, mano. Ó, claro que não vai dar pra dois, dois. Não. Mano, agora eu vou ir longe, hein? Agora só foi longe. Mas olha o Desipe. Eu também fui longe, eu também fui longe. Mas olha o Gastrite. Nossa, mas olha que os caras... Olha o Ranzinho, negra, tá parado. Tá igual uma pipa, velho. Olha lá os... Não, não. Olha lá, velho. Dois pro Ranzinho? É. Dois pro Ranzinho, dois pro Gastrite. E o resto, um pro Goshi. É isso, né? Dois pro Clark. E um pro Clark. Vambora. Um, dois, três. Nossa, galera. A gripe tá foda, mano. Minha gripe tá osso, mano. Comparam tudo, né? Coringa? Ah! Ah! Ah, o Mustang. Quem foi o Mustang, mano? Eu meteste essa. Fui, eu, Zói. Desculpa. Ah, eu vi, foi sem querer. Foi sem querer. Eu tô de traseiro. O show tá molhado, escorrega muito. Ah, eu vi, eu vi. Foi por querer, não. Eu também tô de traseiro. Ah, eu nem sei por que que eu teço pular, velho. O meu carro também... Peraí, o Ranzinho capotou. Calma. Calma. Deu gastrite. Vai mais, deu gastrite. Deu gastrite. Três pro gastrite. Vambora. Vai! Cansei de falar um, dois, três. O Ranzinho ainda tá voltando, olha. Ele me atrapalha. Aí o F-Type não tá ajudando a gente. Não tá ajudando, não. Gastrite safado. Gastrite tem que pular pro outro. Gastrite é esperto, filho. O cara dele é bom, ele tá sempre o primeiro. Eu acho que bateu no Lloyd. Ah, mas o Carlton também sai imbicando. Ah, eu tô indo nos lugares novos, velho. Pra ir testando, velho. Eu sei que o gastrite agora não tem o pão, não. É, meu carro não... Oi, eu vou mudar a pintura do meu carro. Deixa eu ver quem que deu aqui, deixa eu ver. Ruanzinho. Ruanzinho. Ruanzinho, é. Ruanzinho ficou na mesma gastrite. Três pro Ranzinho? Ou dois? Três. Quatro. Quatro. Peraí. Quatro pro Ranzinho. O gastrite tá com três? Três gastrite. Gastrite três, o Ranzinho quatro. Nossa, mano. Quatro não, eu tô com três. É, velho, o Ranzinho tá com três, o Gastrite três e o resto do Ranzinho. Um, você, um. Você, dois. Vambora. Vai! Pula. Ó o gastrite, mano. Ele fica no ponto bala ali, ó. Olha o tempo como é que tá, estranho. Tem um tempo de arrancada. Vai, Lói, dá na sua cola, Lói. Lói, pula onde você pulou que é bom, que eu vou te seguir. Eu não sei onde é que eu pulo, não, hein. Pelo amor. Aqui, ó. Nossa, meu carro que governou ali, velho. Aqui é bom, ó. Aqui é bom, aqui é bom, aqui é bom. Capota, Gacete. Cai de cabeça pra baixo, pelo amor de Deus. É meu carro, pelo amor de Deus. Ah, mano. Olha lá, ele fica rodando igual a bailarina, mano. Ai. Ah, Luke, na moral, cara. Ah, o primeiro que eu faço, cara, não recuo. O gosto também é ganhar de mínimo. Deu gosto, deu gosto. Não, deu look. Olha, olha, olha. O look, pô. Cadê o look? Eu não tô vendo. Aqui, ó. Aonde? Eu não tô vendo o look, não, mano. Pai, parou aqui, ó. Ah, o look tá aí. Não tô vendo, não. Um ponto pro look, então. Isso. Vamos embora. Um ponto pro look, ele não tá aparecendo pra mim. Vai! Meu, isso não é estranho. Na real acontece isso, na vida real. Já vai, já? Ué, ele já foi. Eu falei, vai, pô. É porque eu tava teleportando. O clima tá esquisito, velho. Ah, eu tô enxergando nada. Tá, velho. Tá acabando o mundo. Tá acabando o mundo. Tá um vermelho chovendo, esquisito. É, vermelho chovendo, negócio esquisito. Ah, é porque a gente tá em Marte. Ah, é brutão. É, tá tipo isso mesmo. Caramba, mano. Olha o carro do Ranzinho, mano. Que porra é essa, velho? Largura de banda, ô Deus. Você chegou cedo. Gastrite, mano. Por enquanto é gastrite. E aí, jogo? Olha onde o gastrite foi, mano. Gastrite, velho. Quatro pro gastrite? Uhum. Quatro pontos pro gastrite. Ó, galera, o gastrite fazer mais um ponto. É ele, hein, velho. Vai, 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 vai. Agora eu tô enxergando nada, velho. Mano, tá muito escuro, velho. Esse jogo mudou, mano. De uns tempos pra cá. Você não enxergou? E ficou mais escuro o game, mano. Tá muito escuro, pô. Eu não lembro do jogo escuro assim, não, Leif. É, foi depois do TAA, pô. É o TAA que você colocou, pô. Ah, mas aí levado um avan aqui. Ah, mas é só daquela van aqui, velho. TAA não deixa escuro. É, mano. Acho que não é o TAA, não, velho. Olha o Ranzinho, velho. Ranzinho vai lá ficar na montanha. Ah, olha o Ranzinho. É uma pipa agora, lá. O meu carro caiu na pedra. Meu carro não dá nada. Caralho. Quando o Ranzinho agora? Não, mano. Se não fosse o Ranzinho, ia dar... Ele capotou! Ele capotou! Deu um pouco, então. Espera aí. Deu o... Deu o Luke. Deu o Luke. Deu o Lloyd, não? Deu o Luke aqui, ó. O Lloyd tá mais pra trás. Dois pontos pro Luke. Vai! Olha o SM. Olha o SM. Olha o SM. É, eu tinha saído. Agora te deportar. Segura aí, gente. Meu Deus. Essa curva aqui chovendo é triste. É triste, é triste. Chovendo aqui. Meu carro te governou. Vai, 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 vai. Ih, virei um mortal, meu irmão. Virei um mortal aqui agora. É, mano. No meu carro. É, mas é o Ranzinho que tá caindo já. É, o Ranzinho já fez... O Ranzinho caiu depois da pista, velho. Nossa. Olha o Gastrite. Olha o Gastrite. Ah, não. O Gastrite caiu o Capot. Capotou o Gastrite, olha lá. Ah, escapotou. Escapotou, velho. Quem ganhou? Ih, deu o Ranzinho. Quatro pro Ranzinho e quatro pro Gastrite. Agora, quem fizer ganha dos dois, mano. Bora, hein. Bora a última aí, quem fizer dos dois, hein. Vai. Vou fazer o seguinte, quem fizer ganha. Ó, quase nada, gol de ouro. Gol de ouro. Quase, velho. Gol de ouro. Só pra... Só pra botar pressão nos dois, mano. Vai, Lloyd. Vou te dar um empurrão. Os dois tem tudo pra ganhar, mas... Meu Deus, o Lloyd rodou. Tem o Ranzinho. O Lloyd já não ganha. Também tem tudo pra... Trapa aí, eu rodei de propósito. Eu também não. Ah, safadinho. É, não vai, Lloyd. É... Vai eu cair em cima do tijolo. Obrigado, Lloyd. O Gastrite caiu lá na casa do cara aí. Não, o Gastrite já tá valendo, não. Vou ver onde é que eu vou. Eu vi o Gabriel dando... Eu vi o Gabriel dando réu. O Gabriel tá valendo, não. Ah, sim, mas eu nem tô... Nem valendo. Vai dar o Wada Wada, então? O que é isso? Vai dar o Wada Wada, mano? Não é possível. Vai, eu confio que deu o Clark. Ah lá, deu o Wada... Quem esse tá pulando pro último? Tá valendo, não, né? Não é o Clásico, o Juanzinho. Não, o Juanzinho não. Deu o Clark, mano. Deu o Clark. O que é isso? O que é isso? Eu vou falar. O Lloyd puxou o freio de mão, rodou na pista, fez todo mundo bater, e aí, deu o Wada Wada, mano. Tá valendo mesmo. Ah, deixa o like, inscreva-se no canal. Tamo junto. É nóis, valeu. É nóis, valeu.